Os dois que vieram debaixo do meu telhado, não, eu tenho aqui duas filhas que eu acredito que elas nunca conheceram varão, são virgens, levai elas e faze o que vocês quiserem com elas, mas não toque neles, não toque nesses que estão debaixo do meu telhado, o que é que a Bíblia diz? A Bíblia diz que de repente aqueles homens falaram, olha Ló, você chegou estrangeiro aqui e querendo ser juiz em tudo, querendo comandar tudo, agora nós fazemos mais mal a Tiro que a eles, e aqueles homens arremessaram-se em cima de Ló e começaram a agredir a Ló, a Bíblia diz que os homens abriram a porta, puxaram Ló para dentro, quando os homens puxaram Ló para dentro, eles fecharam a porta e estenderam a mão, e a Bíblia diz o que? Ele diz que os varões da cidade foram feridos de cegueira, feridos de cegueira, sabe o que eu quero estar dizendo para você agora, nesta noite de hoje? Não toque no homem de Deus, não fala mal de homem de Deus, não toca, não toca, não critica, não joga pedra, não canulia homem de Deus, só porque o preço é caro, é Deus que fere, quem vai ferir é Deus, não é Ele que vai ferir, não, quem fere não é pastor Mário, não sou eu que firo, não é os homens que fazem o corpo desta igreja, não, Quem fere é Deus, quem fere é Deus, tocou na menina dele, mexeu no céu, 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 cuidado! Aí os anjos falaram ao Senhor Ló, agora vamos destruir essa cidade, sai da cidade Ló, vai embora Ló, sai da cidade, sabe para onde os anjos mandam Ló ir? para onde Ló queria ir. Ló queria ir para zoar. O que significa? Pequeno. Lúia. Significa pequeno. Sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que o Ló agora, aleluia, a partir do versículo de número 15, a Bíblia diz que eles passaram a noite ali e o Ló estava deitado e a Bíblia diz que os anjos foram acordados e falaram, Ló, pega tua mulher, pega todas as tuas filhas, Ló, e sai da cidade para que você não tereça a injustiça nesta cidade. Ló estava deitado. Ló estava deitado. O anjo acordou, Ló levantou e estava o Ló enrolando em Soloma. Ló está enrolando em Soloma, está enrolando em Soloma, não saiu. De repente, eita, cabra difícil era o Tano Ló. Camarada difícil era o Ló. O anjo pegou pela mão de Ló e falou, Ló, deixa tudo para trás de Soloma e vamos. O anjo pegou na mão de Ló, na mão de suas duas filhas e na mão de sua esposa. A dona Lozimeire, Loziana e Lozimeire, lá vão todas três agora. pegou na mão dela, vai levando as três, lá vai levando. Quando saiu fora, a Bíblia diz no versículo de número 16, que os anjos do Senhor, sendo misericordioso, tiraram-nos fora da cidade. Tiraram-nos fora da perfeição. Tiraram-nos fora do pecado de Soloma. A palavra aplicada para a igreja, no grego, é eclésia. Eclésia significa tirados para fora. Deus nos tirou de Soloma, lá de fora. É para nós sermos diferentes. É para nós caminharmos até Zoar. 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 Para nós caminharmos até Zoar. Zoar. Sodoma, na tipologia, Sodoma é um mundo corrompido. Zoar é a salvação. É o céu. Zoar é o céu. Sabe o que eu quero dizer para você? Sodoma não te pertence. O teu destino é Zoar. É Zoar. É Zoar. O teu destino 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 é Zoar. Ei! Obrigado! Obrigado! Ei, mas covado! Os anjos falaram, vai pra Zoar então, vai. E lá vai logo. Só que tem um porém. Não olhes para trás. Eita Jesus! Múlia! Não é para trás, não é para trás. Sabe o que me chama a atenção? Nós saímos de Sodoma e fomos para Zoar. E no caminho que leva até Zoar, o céu, existe pedrada? Existe cabum? Existe difamação? Existe decepção? Existe traição? No caminho existe espinho? No caminho existe armadilha para chegar até Zoar, para chegar até o céu? Existe, existe, existe. Só que Deus está, dizem esta noite para nós. Continue no caminho, passe pela decepção, passe pela agonilha, passe pela traição, passe pela inveja, passe pelo ciúme, porque você tem um objetivo, o teu objetivo é Zoar, porque o leitor e consumador da sua fé é Cristo. Olhe pra ele, 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 mantenha o seu olhar fixo! nele. Aleluia! Eu tô olhando fixo, gente, para onde você está olhando? Meu Deus! Para onde você está olhando? Aleluia! No meio do caminho, sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? A mulher de nó fez o quê? O porquê ela olhou para trás? Porque ela sentiu falta daquilo que ela tinha ficado em Sodoma. Meu Deus. Sabe porquê ela olhou para trás? Porque o coração dela estava naquilo que estava condenado ao fogo. Meu Deus. Meu Deus. Lá está ela indo. Lá está ela indo. De repente, e minha filha lá atrás, e os gados de meu esposo Mó, que Mó tinha gado, e a riqueza de meu marido ficou lá em Sodoma. E agora? Sabe o que ela fez? Ela olhou para trás do meio do caminho. Quando ela olhou para trás, sabe o que aconteceu? Ela foi transformada em uma estátua de sal. Morreu. Parou no tempo. Aleluia. Aleluia. Para onde é que você tem olhado aqui também? Ele está. Aleluia. Meu Deus. O seu alvo está em isolado. Aleluia. Ou o seu alvo está naquele passado obscuro que você viveu? Ele está bom. Meu Deus. Meu Deus. Perícia. Perícia. Calma. Oh, meu Deus. Eu sou alvo. Não é? Eu sou alvo. Não é? Eu sou alvo. Coral. Eu sou alvo. Ele está bom. Eu sou alvo. Eu sou alvo. Eu sou alvo. Eu sou alvo. Onde está o seu alto? Estão olhando para onde? Para onde nós estamos olhando nesta noite? Sabe o que me chama a atenção? Repelação de Deus ao meu coração agora Sabe o que me chama a atenção? Vou ao saldo de Sodoma sem nada Saldo de Sodoma, olha a minha esposa A esposa ficou no meio do caminho Porque olhou para trás Saldo de Sodoma sem nada Sabe o que eu entendo aqui? Quando nós saímos de Sodoma Passou assim, Senhor Culpa zoar o céu Os costumes de Sodoma ficam aonde? Fantais E aí E aí A chuva Meu Deus Se você está olhando Faz o ar e saiu de Sodoma O porquê é que os costumes de Sodoma Estão sobre a tua vida? Diz pra mim Diz pra mim Diz pra mim Posso pegar? Posso falar? Diz pra mim Diz pra mim Cantar sobre a sensualidade dos tempos é bom O povo pula, sapateiro, roda quando canta Mas quem quer deixar a sensualidade? Eu repreio a nossa noite Esse espinho de sensualidade na capital paulista Eu repreio a nossa noite Esse espinho de sensualidade Eu repreio a nossa noite Espírito do inferno Sai do meu lado da igreja Em nome de Jesus Cristo Em nome de Jesus Cristo Nessa inéfica Mulher de Deus E como mulher cante Toda a sua força Aleluia 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 A Bíblia diz o quê? A Bíblia diz as seguintes palavras que o caminho que conduz ao céu é... Estreito! É! Estreito! É! Estreito! Estreito! Meu Deus! Agora, eu não achei na Bíblia escrito ainda que o caminho que conduz ao céu que a estreita entrou em reforma e as portas abriu. Eu não achei! Se alguém achou, mostra pra mim porque eu não achei ainda O caminho ainda é estreito A porta ainda é apertada Os costumes do mundo ficam lá fora Os costumes de Sodoma ficam lá fora Aqui dentro não, meu filho! Aqui dentro não, meu filho! Aqui dentro não, meu filho! Aqui dentro não! Aqui é santidade! Respeita a casa de Deus! Aqui é santidade! Santidade! Aleluia! É um mal prazer! É um mal prazer! Também pede ao céu! No, meu filho! Queiro! 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 Está em Sodoma Bebia Fumava Adulterava Se vestia sensualmente Se vestia sob sensualidade Estava no museu de fome Desculpa a expressão Mostrando as pênis Sodoma Vem pra igreja Quer trazer esse Sodomismo aqui pra dentro Aqui dentro Deus está dizendo Esta impureza no inferno Aqui dentro não A minha casa Não é pra ser chamada Cara de sensualidade A minha casa Não é pra ser chamada casa de profundo A minha casa Não é pra ser chamada casa de garoteiro A minha casa É pra ser chamada casa de adoração Casa de adoração Casa de adoração Casa de adoração A lava canta A lava chumalaia A lava calabira chumala Levante a mão pro céu agora Papai está passando aqui agora Papai está passando aqui agora Papai está passando aqui agora Sinta o papai aí agora Sinta o papai aí agora Olha papai passando em Jesus Começa a pegar os crentes agora Começa a pegar eles agora Jesus Começa a pegar agora Fecha o pão de Deus Tem que jogar pegando Jesus Fecha o pão de Deus Vai A lava caiu o que ele está pegando Olha ali da nota que ele está pegando Olha ali Olha ali Olha ali Olha ali Olha ali Olha ali Pegou 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 Caminha na fé a zoar Olha o que mais o Espírito traz ao meu coração A me encerrar Olha o que o Espírito traz ao meu coração ainda mais No caminho de Sodoma Vamos sair de Sodoma Estamos indo no caminho a zoar O que está de gente Faz dois Que não está escrito Gente que está na porta de Sodoma Cretando assim Ô fulano Ei menina Olha para trás Deixa desse negócio aí Para com esse cafonismo aí Para com isso Pega a mão de sono Pra que perder a mão de sono Assim de joelho dobrado Pra que isso Pega a mão de sono Pra que isso Pra que isso Pra que isso O que tem de jeito Querem fazer Que nós venhamos olhar para trás Usados pelo diabo E usados pelo cão Querendo ver o nosso fim A nossa derrota Não está escrito Mas eu repreendo Mas eu repreendo Mas que o Espírito é hoje Hoje Se pode ver Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus É hoje Olha aqui para mim Aleluia Aleluia Eu tenho 26 anos de idade hoje Pai de dois filhos Pai de dois filhos E faz 13 anos Que eu estou no Evangelho Está ouvindo o dono Esprevendo a palavra do Senhor Eu acertei a luz Quando eu tinha 12 anos de idade Dos 12 No finalzinho dos 12 Para os 13 anos de idade Eu me afastei do Evangelho Me afastei do Evangelho Entrei no mundo E conheci uma dança satânica Levei mão de ser cego Para ser bimboi No mundo afora Para dançar aquela dança do inferno Por nome de hip hop Comecei a dançar aqui Levei mão da igreja Enquanto eu dançava Eu conheci um jovem Numa certa cidade Que foi batalhar Ele naquela dança E batalhei Eu peguei amizade Para aquele jovem Anos depois Anos depois Eu adicionei aquele jovem No meu Facebook E percebi Que ele sempre postava Umas frases evangélicas No Facebook dele Porque Facebook crente Serve para evangelizar É isso aí Serve para evangelizar É negócio evangélico É esse negócio É palavra de Deus É o que Deus gosta Tá bom? O caminho é estreito É solado Os mínimos detalhes Faz a diferença Faz a diferença Aí sabe o que aconteceu? Eu comecei a conversar Com aquele jovem No bate-papo No Facebook do dia Aí ele perguntou E falou Eu fiquei feliz Rapaz De ver que você foi Para a igreja Você aceitou Jesus E que você está pregando Aí eu falei Para ele Eu vou lhe falar uma coisa Rapaz Naquela época Quando nós dançávamos Eu era desviado Sabe o que ele falou Para mim? Bem que eu percebi Que você era diferente Quem que eu percebi Que você era diferente Sabe o que eu quero dizer Para você agora? Quando nós saímos De Sodoma Nós somos diferentes Deus colocou uma diferença Em você 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 Eu vou fazer uma oração Para você Aleluia Eu vou fazer uma oração Para você Aleluia Tem alguém que está aqui No nosso meio Eu quero conhecer você hoje Eu quero conhecer você Que por algum motivo Se afastou da presença De Deus Porque ainda não conhece Essa alegria Esse Jesus Que nós conhecemos Tem alguém no nosso meio Eu levante a mão para cima Eu quero conhecer você Levante a mão Levante a mão se tem alguém Levante a mão se tem alguém Levante a mão Tem um ali Levanta na mão Levanta mais alto Tem dois Levanta na mão Eu vejo duas mãos levantadas Eu vejo duas mãos levantadas Duas mãos levantadas Três mãos levantadas Tem mais alguém Levante a mão para cima Levante a mão para cima Eu vejo três mãos levantadas Eu vejo três mãos levantadas Sabe o que eu quero dizer pra você hoje? Deus está te dando a oportunidade esta noite Deus está me dando a oportunidade Esta noite De você ter uma novidade na vida De você mudar a sua vida Você sabe o que eu disse, o ar te espera? O céu te espera Sabe o que me chama a atenção? Olha o que Deus te revela agora Sabe o que me chama a atenção? A Bíblia diz o que aqui? Quer ver o que a Bíblia diz? A Bíblia diz o que? A Bíblia diz no reciclo de número 23 Que o sol raiou Quando o lão entrou em Sol rai Dá pra entender que Sodoma era o que? Meu Deus É escuridão A vida que você está vivendo É uma te segura Nada dá certo na tua vida As coisas só vão pra trás de nove horas Deus quer Jesus quer entrar na tua vida com luz Ele quer mudar tua história Ele quer mudar tua vida E quer te levar pra ser morador de zoar Morador do céu Morador do céu Morador do céu Eu vi três pessoas levantarem a mão aqui hoje Eu quero falar em especial pra vocês agora Aproveite a oportunidade de hoje Você quer ir pra zoar? Levante a mão Acende Jesus como Salvador Renuncie a sua vida hoje Levante a mão Não toma de suas mãos pro céu Aproveite a oportunidade de hoje Aproveite a oportunidade de hoje Porque Sodoma Vai ser destruída no fogo Olha aí Vai ser destruída no fogo Eu vou perguntar por mais duas vezes Glória Duas vezes apenas Sai do Sodoma E venha pra Jesus hoje Aceite ele hoje Levante a mão pro céu Você que quer Você que quer levar ele pra casa Levante a mão pro céu agora Levante a mãozinha Levante a mãozinha O teu coração acelerou Eu sei que o teu coração acelerou Eu sei que acelerou Eu sei que acelerou Levante a mãozinha Levante a mãozinha Roupa a barreira da timidez hoje Levante a mão pra cima Eu vou perguntar pela terceira e última vez E mora É a terceira e última vez que eu pergunto Deus lhe dá a oportunidade hoje De sair de Sodoma E ir para a zoar Quer vir pra Jesus? Levante a mão Quer vir pra Jesus? Levante a mão Quer vir pra Jesus? Levante a mão Quer vir pra Jesus? Não quer vir? Que Deus me deu a tua oportunidade Eita Jesus Não quer É que não dá tempo Eu vou testemunhar aqui Não dá tempo Mas se você entrar lá no YouTube lá E procurar o site da sede Do anjo do pastor José Miguel Procura lá o testemunho Que eu dei lá na sexta-feira Procura pra você Porque o negócio é sério Deus me deu a oportunidade Amém? Que o sangue agora Não recaia mais sobre a minha cabeça Eu vou olhar pra você agora Eu vou olhar pra você agora Você que está fraco Você que está desanimado Triste, agoniado Você que está dizendo assim Paulo, eu não vou conseguir chegar e isolar Minha força se esmoreceu Eu quero que você saia do seu lugar E venha aqui à frente Eu vou olhar pra você agora Eu creio, Jesus Eu vou olhar pra você agora Eu quero olhar pra você Saia do seu lugar Vamos pra barriga de vida Eu creio nesse mistério Quem não é batizado com o Espírito Santo Levanta a mão pra cima Vem aqui na frente também vocês Meu Deus Meu Deus Quem está em frio Levanta a mão pra cima Vem aqui na frente também Atrás dos que estão batizados Meu Deus Irmãos Só Deus sabe A aflição que eu passei Pra estar aqui pregando hoje Eu acordei ontem Eu acordei assim Eu estou com tontura desde ontem Pastor Mario Estava com tontura desde ontem Cheguei na igreja Fui no banheiro Meu cinto arrebentou ainda Só Deus sabe A aflição que eu passei Pra estar aqui pregando Ministro O diabo não queria Que você me atende Aleluia O diabo não queria Que você ouvisse essa palavra Mas vocês Companhia dos meus Que aqui estão Pastores que aqui estão Se atingiu Pós o ministério Desçam e põe as mãos Sobre essas vidas Ministro tem cura agora Ministro tem força agora E ministro o batismo Com o Espírito Santo agora Eu vou olhar Vou alguma coisa E orar E manhã estou com louvor Primeiro eu vou orar Depois ela louva Na igreja Levante as mãos pra cá Feche os olhos E levante as mãos pra cá Feche os olhos E levante as mãos pra cá Senhor Deus E eterno Pai A tua palavra Senhor Foi pregada De conformidade Com aquilo Que o Senhor Implantara no meu coração Senhor Eu peço ao Senhor Agora Espírito Santo Que o Senhor Comece agora Pai A colocar fogo Na letra Estes obreus Agora Senhor Deus que a ouve Eles tocarem As pessoas Recebam força As pessoas Recebam coragem Recebam batismo Com o Espírito Santo E recebam cura Das enfermidades Agora Pelo bebê Que é no nome De Jesus Cristo Agora Pelo poder Que é no nome De Jesus Agora Coloca a mão Pai Coloca a mão Pai Olha agora Levanta a mão E deixa E olha Levanta a mão E olha Pai Lava aquela chuva Lava aquela chuva Lava aquela chanalaia Lava aquela chanalaia Lava aquela chanalaia Fala em língua Que está alonjada Neste corpo Sai agora Espírito oculto De enfermidade Sai Disco de hérnia Sai Pinto de patacaio Sai Raiz Disco da dave Da igreja Agora Senhora Eita Quem não Renova Agora Não é do teu povo Receba A esperança Que se chama Jesus Que te leva A zoar Que te leva A zoar Que te leva A zoar Receba Esta esperança Receba Esta esperança Receba Ministro Irmão Ministro Põe a mão Agora Vem cançando E cantando A ele louvor A força Acabotou Para Genosalém Mas A mulher Da janela Assistida Da Bíblia De cor E por causa Das festas A ele falou Como pode O reino Por favor Olha aqui, olha aqui! Olha aqui, olha aqui! Prazer onde é isso é o seu. Se neve em Cristo, vindo assim pra ser vivo, É o seu. Olha aí, Jesus pegou o gol! Olha aí, Jesus pegou o gol! Olha aí, olha aí, olha aí, sai da frente, Mikael, sai do morador, sai da frente Davi vai bailar hoje, baila, Davi, baila, 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 baila Baila, Davi, baila, bate o rosto, bate o rosto, bate o rosto É o meu Deus, e não quero ser, é o meu alaial Será que é Davi, ou será que é Viva, toca a vida, o seu sangue, aí faz você A amica, o desistério, só para pegar, e com Deus não se briga, invocalece-se, eu vou atender Verifica, verifica, seus igual, a Davi, porque hoje a cruz não vai poderar Verifica Sabe me responder Na presença de Deus, não me sinto um rei Na verdade o que eu sou é um simples ninguém Que nasceu pra servir e pra glorificar E sendo glorificada Se eu nasci, se eu não adorava Tem que ser batizoso, batizoso aqui Eu tô batizoso aqui, eu tô batizoso Olha lá, vai fora, olha lá, vai fora Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá, olha fora, olha lá Olha lá, viva cada loja, viva cada loja Alcina, presenta a pedra Olha aí Jesus, olha aí Jesus Apala, 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 apala Jesus, faz esse tempo de ver agora Não tem Jesus mora aqui agora Se tá todo enxado agora Se tá todo enxado agora Olha ele aí, olha ele aí Olha o farão, olha o farão com a senha Um farão com a senha Abs claro, olha o farão com a senha E esse tempo de ver. E vamos adorar E vamos adorar